A partida desta quinta-feira entre Pato Basquete e Cerrado terminou em 68 a 49. Expectativa sempre boa, graças a Deus. Eu acho que a nossa equipe está bem preparada com os nossos dias de treinamento, com tudo que a gente tem feito até agora. A gente está se preparando bem e nada mais do que essa oportunidade grande que a gente está tendo em casa com essa responsabilidade com esse ginásio maravilhoso. Nossa equipe está preparada, está todo mundo engajado, perfeito. O jogo de hoje mostrou isso, né? Com a terceira vitória, o Pato Basquete encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Campeonato excelente, os moleques estão jogando bem. A gente conseguiu essas três vitórias na primeira fase e agora a gente classificou para as quartas. Como eu falei, é um campeonato disputado, mas a molecada está conseguindo assimilar. O nervosismo já saiu nos primeiros jogos. Mesmo com a derrota, o Cerrado está nas quartas de final no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-19. Eu não preciso motivar muito eles, não. Eles sabem pelo que eles passaram, eles sabem o esforço que eles colocaram para a gente chegar até aqui, tanto em quadra, tanto fora dela. Então, o que eu peço para eles é só eles darem o melhor deles, que eu já estou satisfeito com isso. Agora no campeonato é mata-mata e quem perder está fora da competição. A gente tem um padrão de jogo, uma organização de jogo. É só pequenos ajustes mediante o que a equipe adversária faz, mas na parte defensiva. E a gente ajustar alguma coisa ou outra, mas seguir o nosso plano. Hoje a gente conseguiu dar uma rodagem bem para os meninos. O principal ali teve 25 minutos de quadra só. Todo mundo jogou, participou. Já pensando no próximo jogo, já pensando na próxima fase. Hoje, às 20 horas, o Pato enfrenta o Brasília Basquete. E quem vencer vai disputar a semifinal. Durante o jogo desta quinta-feira, o técnico Jesse Leite esteve no ginásio para acompanhar o desempenho do time da categoria de base do Pato Basquete. Muito competitivos, né? Isso aí é muito legal. Eu que fiquei muito tempo trabalhando na base. É muito legal voltar e ver. Eu andei filmando e mandando para os meus amigos lá em Nimeira, diretores meus. Eles falaram, pô, que nostalgia lembrar. Os filhos deles, que hoje já estão casados com um filho, participaram de jogos parecidos com esse. Então, assim, é muito legal voltar e ver esse nível de competição acontecendo aqui em Pato. 16 de maio é o aniversário do Jesse. O time realizou uma homenagem ao técnico da equipe adulta do Pato Basquete. Cara, isso aqui foi outra parte de nostalgia. Hoje eu recebi uma ligação de um menino e falou, lembro de quando fazia o aniversário de surpresa para você lá no clube, apagava toda a luz do ginásio, aparecia um bolo do nada. E hoje, realmente, eu não esperava. Estou completando 50 anos, graças a Deus. E muito feliz com tudo isso que aconteceu.